Oi tia, boa noite. Olá Bruna, boa noite. Irisinha, boa noite. Seja bem-vinda. Mari, boa noite. Lu, eu tô te devendo uma resposta na sua mensagem, mas eu li com muito carinho. Mamá, beijo amiga. Carlota, seja bem-vinda, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas a todas. Oi Nena. Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Boa noite, boa noite. Boa noite, Carlota. Brasil, gente, ela faz coisas lindas, sigam ela. Mel Gomes, boa noite. Ana Mercês, boa noite. Adria Paixão, boa noite. Mari, boa noite. Nenoca. Dani, boa noite. Cris, boa noite. Gabriela, boa noite. Gente, obrigada. Boa noite, sejam bem-vindas. Só dá mais uns três minutinhos pra ver se alguém entra mais pra gente começar, tá? Temos muito conteúdo hoje. Ó, minha mesa está branca, não tem nada na mesa que a gente vai montar juntos. Oi Nhi, seja bem-vinda. Sejam bem-vindas todas. Gente, Dominique, que acabou de entrar, faz um lettering maravilhoso. Ela fez a plaquinha da minha porta, do meu ateliê, lindíssima. Indico ela, viu? Lu, eu tô te devendo uma resposta, eu vou te responder, viu? Nay, boa noite. Seja bem-vinda. Pois é, gente, eu tô muito ansiosa. Preparei esse material com muito cuidado, com muito carinho. Estudei bastante. Que live não é entrar e oba-oba falar de qualquer coisa, falar de qualquer modo. E não, acho importante a gente que é importante a gente agregar. E falar de uma coisa tão importante que é mesa aposta, né? Boa noite a vocês que estão entrando. Sejam todas bem-vindas. Obrigada por estarem aqui comigo. Vou pedir pra que vocês mandem aí, tem um aviãozinho, dispara pras amigas, convida todo mundo que vocês podem convidar. Vocês podem dar aí vários coraçõezinhos pra aumentar a visibilidade. Isso ajuda a blogueira de vocês. Boa noite, Nanda. Boa noite, gente. Boa noite, Déa, Ana Carolina, Fabrina, meu amor. Tia, Jane, oi. Seja bem-vinda. Então, mesa aposta é um assunto muito polêmico, né? Que traz a ideia de etiqueta à mesa. E as pessoas têm muito receio. E, na verdade, não tem regras. Existem regras de mesa aposta. E a gente vai desmistificar um pouquinho sobre isso. Eu acho que a gente já pode começar, né? 19h05. Oi, gente. Boa noite. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas todas. Então, vamos começar, tá? Eu estudei, ó. Estudei, trouxe conteúdo. Minha mesa está branquinha pra gente montar. E, assim, eu não vou conseguir acompanhar os comentários ao longo da live. Não vai ser uma live extensa. Mas, ao final, a gente conversa um pouco. Se alguém quiser entrar ao vivo pra poder me fazer pergunta, será bem-vinda. E a gente vai trocando experiências, tá bom? Tirando dúvidas e desmistificando que mesa aposta não é coisa de rico. Muito pelo contrário. Oi, 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 Ana Júlia. Seja bem-vinda, linda. Então, é isso. Boa noite a todas de novo. Sejam todas bem-vindas. Obrigada por estarem aqui. Fico muito feliz. E vamos falar um pouquinho sobre mesa aposta. Quando a gente fala de mesa aposta, a gente pensa logo aquela mesa cheia de protocolos e cheia de regras. Eu vou desativar os comentários, porque senão eu não consigo. Fico ansiosa pra ler. Mas deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Não consigo, mas vamos lá. Então, quando a gente pensa em mesa aposta, muita gente deixa de fazer mesa aposta com medo de arriscar. E acha que são aqueles milhares de talheres, milhares de copos, milhares de pratos. E mesa aposta, a mesa aposta tradicional, a inglesa, a francesa, sim. Só que a nossa é a brasileira. A nossa tem cores, a nossa tem alegria, a nossa tem sentimento, a nossa tem mistura, tem leveza. A mesa aposta tradicional, com os protocolos de etiqueta, a mesa é uma mesa branca, onde as porcelanas, elas são brancas, onde os talheres são prateados e não é permitido nenhum adereço à mesa. Então, os enfeites que nós gostamos de colocar, não é permitido a mesa aposta tradicional. Então, ou seja, a mesa aposta brasileira é a melhor, né? Porque a gente bota amor, a gente bota afeto, a gente bota a nossa cara. Então, é uma mesa de churrasco, é uma mesa da primavera, é uma mesa de almoço, é uma mesa de jantar, de café da manhã. Então, a gente vai fazendo a nossa cara. É importante que a gente traga algumas normas de etiqueta à mesa aposta, porque é importante para marcarmos lugares. Por exemplo, não é à toa que o garfo e a faca e o copo estejam naquela localização na mesa. É para que você não se confunda se o copo é seu ou se é da pessoa que está ao seu lado. Então, essas regrinhas que são simples, porque o brasileiro não leva à mesa vários tipos de talheres, uma vez, leva um garfo e uma faca e uma colher de sobremesa, né? É um jogo muito simples de talher que nós levamos à mesa. Então, a gente não precisa estudar muitos talheres de peixe. Num talher de peixe a gente come churrasco, come feijoada e tá tudo certo, né? Então, aqui no Brasil, a gente faz essa mistura e tá tudo certo. Então, a gente usa algumas coisas da mesa aposta tradicional, principalmente no que diz a disposição de talheres e copos, mas a gente abandona a mesa aposta tradicional quando a gente coloca adereços e cores à mesa, né? Então, é essa proposta que nós vamos trazer aqui. É essa proposta de quem vende mesa aposta, né? Traz cores, traz vida, né? Traz proposta, traz temas, porque o brasileiro é isso, né? É a interação. E qual é a ideia de uma mesa aposta? Eu, quando comprei meu apartamento, eu comecei a... eu ainda nem costurava e eu comecei a ter a ideia de fazer mesa aposta porque eu queria receber os meus amigos. Então, meus amigos que tiveram oportunidade de vir à minha casa, eu montava a mesa. Então, isso era pra mim muito gratificante. Eu não sabia se os talheres estavam certos, se os copos eram aqueles, mas eu fazia aquilo ali com muito amor. Então, a ideia da mesa aposta da gente é traduzir o amor, é fazer com que a pessoa que chegue na sua casa, ela se sinta acolhida e ela veja que você teve o cuidado de preparar uma mesa pra ela. Então, vocês percebem que não precisa de dinheiro pra isso? A gente pode fuçar o nosso armário e buscar coisas e montar uma mesa, criar o hábito de tomar café na mesa, né? Na minha família, minha mãe tem o hábito e até hoje de montar a mesa para almoçar, para tomar café e eu acho isso importante e a gente perdeu isso ao longo dos nossos dias dias, na nossa rotina. A gente come no sofá, eu moro sozinha e tenho o hábito de comer no sofá, mas muitas vezes eu sinto a necessidade de sentar à mesa e eu monto uma mesa pra mim. Então, é importante que a gente faça isso porque é um carinho, é um carinho com a gente, é um carinho com o próximo. Eu tenho a sorte de saber fazer as coisas, mas não necessariamente, se eu não soubesse, a gente pode garimpar em lojinhas de bairro coisas baratas. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei. Se eu disser o preço, vocês vão ficar bobas, porque nem eu acreditei o preço que eu paguei ontem em uma saladeira de vidro, lindíssima, ao meu gosto, lindíssima e eu paguei 20 reais, né? Então, a gente precisa desmistificar isso e começar a criar o hábito de sentar à mesa com os filhos, sentar à mesa com o marido, sentar à mesa com os amigos e recepcionar as pessoas, porque sentar à mesa é um ato de carinho. Você monta aquela estrutura pra receber, é um afeto, né? E eu acho que todo mundo gosta. Eu acho que minhas amigas que vieram aqui, que podem até falar aí na live, que tiveram a oportunidade de vir à minha casa. Quando eu montei minha casa, eu montei mesa pra todo mundo que veio aqui. E fiz isso, é... coloca o tema da live fixado. Como coloca, gente? Eu não sei. Vamos ver. Como coloca? Me explica. Eu não sei colocar o tema da live fixado. Como faz? Alguém me explica? Como coloca? Parabéns, não é isso? Isso não é? Convidar também, não? Ai, eu não sei. Eu não sei colocar o tema, não. Eu não sei colocar o tema da live. Mas, enfim, minhas amigas que estão aí, que tiveram a oportunidade de vir à minha casa, eu montei uma mesa. Todo mundo que veio à minha casa conhecer o meu apartamento quando eu me mudei há três anos atrás, todo mundo recebeu uma mesa. Eu tenho várias fotos de várias mesinhas com mensagens, com bilhetinhos, com quadrinho negro escrito, boas-vindas. Então, isso é amor, isso é afeto. E essa é a proposta que eu trago pra vocês em relação ao Natal. Eu não tô aqui só querendo vender as peças, claro. Eu trabalho com isso. Mas eu quero fomentar em vocês a ideia de que a união, né? Você quando senta à mesa, você quando monta à mesa, você convida as pessoas a sentarem na mesa e ali vira uma contravermização. É diferente de você montar uma mesa e cada um vai pra um canto comer. As pessoas se conversam de formas isoladas. Quando você senta à mesa, aquilo ali gera uma união, né? E eu acho muito importante a gente perder o hábito de sentar à mesa. E eu acho que a gente deveria, em uma vida tão corrida, é o mínimo que a gente pode fazer, é sentar à mesa 40 minutos, é montar uma mesa com carinho, um domingo, um sábado, e confraternizar comigo, eu mesma, eu moro sozinha, eu confraternizo comigo, de vez em quando eu posto foto aí do meu café da manhã. Geralmente é café que eu acordo muito inspirada. e montam a mesa e sento à mesa e tomo meu café, né? E façam isso vocês e não precisam comprar coisas caríssimas, não, gente. Vocês vão usar o que vocês têm em casa. Aos poucos vocês podem investir, sim, claro, se vocês tomarem... Se vocês tomarem gosto, mas de início, mexe o armário. Tem uma... Eu queria fixar aqui o comentário, deixa eu ver se eu consigo, tá? Pera aí, só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo fixar... Ai, meu Deus. Tá se tentando colocar o tema. Eu coloquei, mas eu não sei como é que fixa. Fixar comentário, pronto. Mesa aposta é pra todos, é um afeto. Então é isso, a ideia da mesa aposta é... Não travou, não. A ideia da mesa aposta é... É você fomentar o afeto na sua casa. Então, eu trouxe uns itens. Deixa eu ver se eu falei alguma coisa aqui. Pronto. Vocês vão, pra começar, mexer no armário de vocês. Se vocês têm copos de requeijão, usem copos de requeijão. Agora, se vocês puderem usar quatro copos de requeijão igual, massa. A mesa vai ficar muito mais bonita. Entende? Se você tem quatro pratos, todos são diferentes, mas são brancos, massa. Eu trouxe minha composição, pratos diferentes, mas eles são brancos. Eles ficam harmônicos, apesar de estarem diferentes. Entende? Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho de bom senso, um pouquinho de criatividade, né? É, o que mais? Um pouquinho de tato. Sabe? E aí, a gente vai montando uma mesa. Eu vou trazer a proposta de uma mesa como se eu montasse para mim. Tá bom? E é isso. Deixa eu ver mais. Vocês que estão querendo fazer compras de mesa posta. Gente, não saia comprando tudo. Não saiam comprando tudo o que vocês querem. Eu poderia estar dizendo, comprem tudo, porque eu estou vendendo, mas não. Comprem o que vocês acham importante para vocês. Por exemplo, base de suplá, né? A de madeira. Pô, é legal ter. Então, você pode comprar, custa oito reais, compre. Você não pode comprar a capa agora? Você compra as capas neutras. E, aos poucos, você vai trocando as capas. Porque eu fiz assim, na minha primeira compra, eu comprei só quatro capas. Duas e duas. Eu falei, ó, vou receber duas pessoas, depois vou receber duas pessoas. E vou fazer assim. E aí, eu saí comprando jogos americanos, que custavam dois reais, três reais, cada jogo americano. E fui fazendo a composição. É só a gente optar pelo menos. Sempre fazer escolhas de menos estampados, né? De cores mais neutras. Então, a gente consegue casar mesas mais harmônicas. Então, quando a gente não tem uma variedade de muitas coisas, a gente escolhe o menos, né? Então, se eu não tenho possibilidade de ter um jogo de pratos de várias cores, então, eu vou optar por um jogo de prato branco. Durante... Eu tenho um jogo que eu comprei, que ele é branco e preto. Se você perguntar quantas vezes eu usei, eu conto de dedo. Mas o que eu uso é um branco, que custa no mercado, cada prato custa oito reais. E é o prato que eu uso e monto minhas mesas. Entende? Agora, pro Natal, eu comprei uns pratos mais diferentes. Porque eu quis investir e eu tô com vontade de voltar a investir na minha mesa posta, na minha casa. Então, quando vocês forem fazer compras, se quiserem, optem pelo neutro, por louças brancas, por talheres prateados, por copos e taças transparentes. Porque vocês conseguem ter uma variedade e só mudar o guardanapo, só mudar o trilho de mesa, a toalha de mesa. Você muda os detalhes, mas você não precisa ter vários jogos de pratos, vários jogos de talheres. Vocês não precisam. Eu mesma não tenho interesse nenhum, porque eu não tenho espaço pra guardar. E eu acredito que a maior parte da gente, né? Então, deixa eu ver... E não é só comprar, é criar o hábito de comprar e de usar, né? A gente compra e usa. Não adianta comprar e deixar no armário, usar no Natal e não usar depois. Então, cria o hábito de montar a mesa. E não precisa ser pra muitas pessoas. Monte uma mesa pra você e se faça esse carinho. Tá? Nem que seja uma vez na semana. Monte uma mesa pra você. Tá bom? Então, vamos lá, mesa de Natal. Eu trouxe a proposta de uma mesa azul e vermelha. Porque nós falamos na última, no dia do lançamento, que as pessoas estavam... Tinha a predileção de mesa posta verde e vermelha. E eu falei que eu ia trazer azul e vermelha porque eu queria ser a diferente, né? Porque eu já gosto de ser a diferente e eu queria ser a diferente. Então, eu trouxe uma mesa vermelha e azul com detalhes dourados. Eu vou mostrar pra vocês todos os elementos que eu usei pra montar a mesa. Eu vou trazer alguns protocolos que eu sei de coisas que eu estudo. Lembrando que eu não detenho protocolos de etiqueta de mesa posta, de etiqueta mesa. Não sou expert nisso, mas eu acho que eu tenho um bom gosto. Isso todo mundo fala. E é o que a gente precisa ter pra montar uma mesa brasileira. Ter bom gosto. Bom gosto e criatividade. Concorda? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher o tema. O nosso tema aqui vai ser a mesa de Natal, tá? É a mesa de Natal e a paleta de cores que eu escolhi foi azul, vermelho e dourado. Então, você escolhe o seu tema. A gente tá trabalhando com Natal. E você depois escolhe a sua paleta de cores. Após isso, você vai garimpar o seu armário. Você vai abrir seu armário e vai tirar o que você tem, certo? Então, se você vai usar refratários de vidro, escolha todos de vidro. Se você vai usar de porcelana, escolha todos os refratários de porcelana. Assim, a mesa fica mais harmônica. Ah, Nátila, se eu quiser misturar e eu não posso, pode. Você pode fazer o que você quiser. A mesa é sua. Sabe por quê? Lá fora, a gente já tá cheia de regras. A gente tem regra que não pode sair na rua até o horário. A gente tem regra que a gente não pode sair sem máscara. Mas dentro da sua casa, quem indica a regra é você. Então, você pode fazer o que você quiser. Mas esteticamente não é bonito, entende? Então, a gente tem que pensar o que é bonito aos olhos. Se você puder optar por todos os recipientes que vão à mesa serem iguais, fica mais harmônico. Mas se você não tiver e não puder comprar, você não vai deixar de fazer sua mesa por isso, tá? Garimpou os armários, escolheu o que a gente vai usar, copos, talheres, tá? É uma faca, um gafo, uma colher de sobremesa. Por exemplo, eu não tenho colher de sobremesa e nem tenho gafo de sobremesa. Eu só tenho colher de sopa e eu tenho que providenciar, porque eu recebo tantas pessoas e eu não tenho colher de sobremesa. Então, eu tenho que providenciar, na minha casa não tem, tá? E você vai decidir se vai ser mesa posta ou se vai ser a mesa de serviço americano. Que é aquela mesa onde você monta os pratos e você monta o buffet e as pessoas se servem. E geralmente não sentam a mesa, elas sentam no ambiente mais... Como é que fala? No sofá, nos puffs, as pessoas sentem... Sentam ali de uma outra... Geralmente não sentam a mesa porque não comporta a mesa, né? Geralmente esse tipo de serviço, ele é utilizado quando são muitas pessoas na casa. Na minha casa, na casa da minha mãe é assim. É tudo na mesa, as pessoas se servem e vão se distribuindo pela sala, tá? Mas a ideia aqui hoje é mesa posta, como se todo mundo fosse sentar a mesa e fosse comer a mesa. Como a gente tá num ambiente familiar, Se a gente puder uma mesa de plástico botar do lado, assim, num cantinho, Forrar, botar uma decoração e botar toda a parte de comida na mesa, Ok. Se não puder, vão até a cozinha se servir. Por que não? A gente tá num ambiente familiar, né? Você não vai botar nenhuma pessoa estranha na sua casa, Onde você não possa dizer... Você pode até a cozinha abrir a panela e se servir. Você não vai colocar na sua casa alguém que você não possa falar isso, né? Nossa casa é nosso templo, então a gente só coloca quem a gente tem intimidade suficiente Pra poder transitar nessas situações. Então, a gente vai decidir, já decidimos, né? O tema, a paleta de cores, já garimpamos o armário, Já decidimos o que vamos fazer, no nosso caso hoje a gente vai fazer mesa posta, A gente descobre o cardápio, Que aí eu não sei, porque eu não sei cozinhar, nem entendo nada, Só sei decorar e dar palpite, tá? O número de pessoas e o grau afetivo que você tem com essas pessoas. Quanto mais íntimo, melhor. Eu tenho certeza que quanto mais íntimo, mais amor você vai fazer as coisas, né? Porque quando a gente recebe pessoas estranhas em casa, A gente fica cheio de dedo, com medo de errar. E quando a gente recebe pessoas com grau de proximidade maior, né? É aquela coisinha de pegar a colher da sobremesa e dar na boca da pessoa. A gente não pode fazer isso, né? Mas o grau de intimidade é tanto, que a gente pode fazer isso. Então, a gente descobrir o grau afetivo, descobrir o cardápio, descobrir a quantidade de pessoas que a gente vai servir. A minha mesa é pequena, minha mesa é de 80 por 1,20. 1,30. E são de quatro lugares, tá? Pronto. E agora a gente vai começar a montar a mesa. Vocês querem falar alguma coisa antes da gente começar a montar? E deixa eu olhar se tem alguma dúvida. Obrigada, boa noite pra vocês que chegaram. Oi, 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 oi. Vou só levantar aqui pra ficar melhor, pra visualizar a mesa. Pronto. Aqui é a minha mesa, certo? A gente tá no calor. Minha casa não tem acondicionado, não. E vamos montar. A gente vai começar. Eu escolhi um... Eu vou tá saindo de cena alguns momentos, porque eu vou tá buscando as coisas que estão aqui, tá? Eu vou usar dessa vez somente um trilho de mesa, que é esse trilho daqui, que ele tem 40 por 1,50. Na primeira mesa que eu fiz, eu coloquei eles embaixo do prato. E dessa vez eu vou colocar ele de forma centralizada, tá? Ó, ele é dourado com vermelho, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Montei. E aí agora a gente vai para o susplá, certo? Essa é a minha combinação de hoje, a proposta. Esse aqui com esse aqui. Eu sempre gosto de vender e comprar dois tipos de combinação dessa forma. Por quê? Um de tema e um não tema. Porque eu entendo que um de não tema, o cliente pode comprar um outro em outro momento de um tema e casar com esse. Ou usar somente esse. Se ele comprar quatro de tema, ele perde quatro capas. Entende? Então, por isso que eu gosto de fazer composições. E eu acho que ficam muito harmônicas na mesa, tá? Pra quem não sabe, aqui é uma capa. Ó, é uma base, 35 centímetros. E a capa, ela é removível e lavável. Então, você pode ter várias capas e substituir de acordo com o seu tema, né? Da sua mesa. Então, vamos lá montar. Como eu vou fazer? Eu vou alternar. Esse aqui. Esse aqui, aqui. Tá? A base, ela sempre rente à mesa, ok? Pra que a pessoa que estiver comendo não precise puxar. Então, a base, ela tem que estar sempre rente à mesa. Então, já descobrimos o prato e o suplá. E ficou dessa forma. Aparentemente, pra mim, está harmônico. Não sei pra vocês, mas vamos lá. Agora, a gente vai para o prato. Eu tenho louça branca, mas agora eu estou comprando uma louça bege, tá? Depois, eu vou colocar, quem mora em Salvador, os lugares que eu garimpei e achei com preço barato. Agora sim, esses lugares você tem que ter tempo e olhar e ter um olhar mais minucioso. Porque algumas peças podem vir com defeito. Então, vocês olhem e comprem com calma. Mas eu vou colocar. E vou dizer o preço que eu paguei em cada coisa, tá? Bom, esse é o prato que eu estou usando hoje na mesa posta. Esse prato aqui custou... R$13,00, tá vendo? Nessa loja tem várias cores, mas eu tenho branco. E agora, optei por uma outra cor mais neutra que eu possa usar com tudo. Então, todos os meus pratos são desse aqui. Então, é esse aqui que a gente vai usar. Porque ele casa perfeitamente com a proposta do suplá, tá vendo? Agora vem uma dúvida muito importante. Quando usar prato de sobremesa em cima do prato de comida? Ah, o prato de comida que vai à mesa é prato raso. Não é prato fundo, tá? Quando usar prato de sobremesa? Só vai colocar na mesa posta, no momento da refeição, na mesa montada, se você for ter entrada no seu cardápio. Se você não tiver entrada e o prato de sobremesa só servir para sobremesa, ele entra depois, tá? Quando for recolhido toda a louça, ele entra junto com a sobremesa, tá? Então, nesse caso, a gente vai simular como se tivesse o prato de entrada. E o que eu quero mostrar para vocês? Eu estou com quatro pratos, dois e dois, e eles são diferentes. Porém, eles são brancos. Tá vendo? E eu só tenho esses, e são esses que eu vou usar. Vocês entendem o que eu falo? Que não importa se eles sejam diferentes, mas eles são brancos, então ele fica harmônico junto com... na mesa. O ideal seria que todos fossem brancos. Mas eu comprei de propósito diferente para mostrar que na mesa ele fica bom, diferente. Esse me custou R$8,50, esse me custou R$6,00. Eu vou mostrar depois. E aí a gente vai alternar como a gente alternou o suplá, tá? Bom, a dúvida é, mesa posta obrigatoriamente eu tenho que ter guardanapo de pano? Não, você pode usar guardanapo de papel, mas tem um porém. Ou um ou outro. Você não deve colocar na sua mesa as duas opções, tá? Eu coloquei na primeira mesa as duas opções porque eu queria demonstrar as peças que estavam à venda. Mas não é aceitável, né? Para as pessoas que trabalham com protocolo de etiqueta à mesa que usem as duas opções. Então, você opta ou por um prato, um guardanapo de papel ou um guardanapo de tecido. Eu, na mesa, vou colocar um guardanapo de tecido, lógico. Eu estou vendendo, eu estou fazendo e tento vender meu peixe. E é esteticamente mais bonito, né, gente? É esteticamente mais bonito. Depois eu vou fazer um vídeo ensinando como eu dobro, tá? Porque eu tenho que dar um zoom. Mas olha como eu dobrei. Coloquei aqui, ó, o porta-guardanapo, tá vendo? Fiz uma trouxinha. Os quatro são iguais e eu vou colocar em cima do prato. Eu poderia colocar em cima do prato ou do lado do prato, tá? Mas eu acho mais bonito em cima do prato. Então, eu vou colocar em cima do prato. Se vocês optarem por um guardanapo de papel, tem várias opções de guardanapo assim decorado, ó. Aí vocês pegam ele. Ele tá fechado. Deixa eu abrir aqui. Eu não deveria fazer isso porque eu tô vendendo guardanapo de papel, né? Ou de tecido. Mas eu sou boazinha. Assim do jeito que tá aqui. E coloca aqui na mesa. Aí ele vai ficar assim no prato, tá? Mas é um ou outro, tá bom? Não pode ser os dois. Não é esteticamente bonito e não sei se é esteticamente correto. Mas não pode. Vamos agora aos talheres. Vamos lá. Vamos lá pra cá. Faca sempre à direita, tá? E sempre com a serra voltada pra dentro do prato. Então, a faca à direita de quem senta com a serra voltada para dentro do prato. O garfo à esquerda. A gente tá colocando em cima do suplá, desse aqui, porque esse suplá aqui tá servindo como jogo americano. Mas se fosse o suplá, que é um de plástico, que tem a base que é pra colocar o prato, ele não serve como jogo americano. Ele não é considerado jogo americano. Então, se você usar aquele que é plástico, que tem no centro local de encaixar o prato, você coloca o talher sobre a mesa, em cima do jogo americano ou da toalha de mesa, tá? Nesse caso aqui, que esse suplá é usado como jogo americano, você coloca o talher em cima. Se eu tivesse uma colher de sobremesa, ela viria aqui na frente do prato. Mas como eu não tenho, então eu não vou colocar, tá bom? Então, a direita, a faca, a esquerda, o garfo. E lembrando sempre a faca com a serra voltada para dentro. Agora, vamos aos copos. A gente tem a opção de colocar... Eu vou colocar com... Eu vou botar com dois copos, tá? Eu vou usar copo de água e copo de vinho. E tem gente que ainda bota copo de espumante. Pra mim, é demais. Mas como eu tô demonstrando, eu vou colocar dois copos. Nem sei se vai comportar na minha mesa, mas eu vou colocar dois copos. Esse é o copo de água. Copo bico de jaca. Na época que eu comprei, eu acho lindo ele. Eu comprei bem caro. Mas eu já vi... Eu vi numa loja na Avenida Sete. Custando, acho que 10 reais. Só que era na cor verde e na cor ambar. Ah, eu fiquei apaixonada na cor ambar. Só que pra mim não tem necessidade. Mas eu gosto muito desses copos. Eles são pesados, mas eu gosto muito. Então, eu sirvo suco, sirvo água. E tem uma taça de vidro, que não é de cristal. De vinho. Também não bebo, mas tenho. Ganhei. Tá? Então, essas duas. Então, você não precisa ter uma taça de cristal pra colocar na mesa. Vai de vidro mesmo. Tá bom? E se você não tiver essa taça aqui, você bota o copo de extrato. Mas contanto que sejam todos iguais, tá bom? Então, eu vou mostrar onde eles vão ficar. Eu vou mostrar, tá? Deixa eu só arrumar aqui pra poder ganhar espaço. O copo, ele fica à sua direita, onde tem a faca. Na ponta da faca, tá? Então, primeiro o copo de água. E o ferro. Primeiro o copo de água. Apolo. Primeiro o copo de água. Depois o copo de vinho. Tá? E eles ficam dispostos dessa forma aqui. Não sei se dá pra vocês verem. Acho que dá. Tá? Então, eles ficam assim. Como a minha mesa é pequena, eu acho que eu vou recolher esses copos de água. Porque eu não vou conseguir montar a minha mesa toda com eles na mesa, tá? Mas é só pra mostrar como eles ficam. Eu só vou recolher e deixar só o de vinho. Pra vocês verem como eu arrumei. Em relação à comida, a servir, a mesa posta, a mesa já tá pronta. Não precisa mais nada. Né? Tá assim. Você tem onde fazer a refeição, tá tudo pronto. E tá bonita, tá vendo como tá bonita? Tá bonita. Azul, vermelha. Só que é Natal. Natal, ele pede muitas coisas, muitas cores. Natal vibra cor. Natal vibra alegria, vibra amor, vibra afeto. Então, a gente vai começar a decorar a mesa. Vou mostrar o que eu comprei. E aí, a gente vai montando e eu vou dando dicas de como eu fiz aqui. Tá bom? Vamos lá. Primeiro. Eu preciso mostrar isso. Essa saladeira aqui, ó. Gente, eu fiquei apaixonada. Sabe quanto eu paguei nessa saladeira de vidro? Ela é grande, ó. Eu paguei 20 reais. Paguei 20 reais nessa saladeira aqui de vidro, ó. Que você pode colocar no centro da sua mesa. Não necessariamente ela ser de salada. Você pode colocar pra decorar, como eu vou colocar pra decorar. Tá vendo? Eu vou colocar ela lá no fundo. Vou colocar ela aqui. Porque eu vou vir com um arranjo de flores de Natal. E eu não quero que o arranjo de flores, ele fique no meio da mesa. Pra não dificultar a comunicação entre as pessoas. Isso a gente tem que pensar também. Tá? Os elementos que vão ficar no meio. Eles não podem ser altos. Pra poder não dificultar a comunicação. Então, eu vou colocar na ponta. Minha mesa é pequena. Tá? Eu vou colocar aqui. No Natal, a gente tem muitas luzes. E junto com as luzes, a gente tem muitas cores. Tá? Eu comprei essas duas velas aqui. Essa me custou 12 reais. 13 reais. Essa me custou 10 reais. Olha como é legal ela. Ela fica mexendo. Não sei se dá pra ver. Tá vendo? Gente, ela parece uma vela de verdade. Eu adorei. E eu gosto muito de velas. Então, comprei essas duas. E elas vão compor toda a minha decoração sempre. Tá? Depois eu vou colocar os fornecedores que eu comprei. Aqui é uma taça de vinho. Que eu peguei bolas. Tá? Bolas de acordo com a cor da minha decoração. Enchi aqui. E eu vou emborcar ela. E ela vai virar um caixa de sal. E coloquei um laço. Peguei uma fita. Coloquei um laço. E aí a vela. Menor. Porque esse copo é o maior. Ela vai vir aqui. E ela vai ficar assim. Tá vendo? Então, tudo é criatividade. Né? Uma taça com bola de cabeça pra baixo. Uma vela artificial. Quem tiver vela natural e gostar, pode colocar. Tá vendo? Então, vamos colocar aqui. Como eu não tinha copos, taças de tamanhos diferentes, eu peguei aquele copo que vende de mercado e fiz a mesma coisa. Eu só não coloquei um laço. Porque esteticamente não ficou bom. Mas a mesma coisa. Só que ele eu vou colocar a vela maior. Tá? Depois eu puxo ali a imagem e mostro pra vocês como vai ficar. Eu poderia pegar um pisca-pisca se eu quisesse e botar ali. Mas eu não quero. Eu tenho essa correntezinha aqui de Natal, de árvore. E vou colocar ali na bandeja. Porque quando bate a luz, ela reflete. Então, eu vou colocar aqui só pra decorar. Tá? Uma outra utilidade que eu gosto de dar o suplá é de usar ele como bandeja. Que eu já tinha feito isso na mesa passada. E vou fazer nessa aqui. Eu vou pegar esse suplá vermelho com essa capa de estrelinha aqui. E vou botar ele no centro. E no centro eu vou trazer algumas coisas de comer. No meu caso, doce. Né? Porque eu só consigo pensar em doce. Mas eu vou trazer algumas coisas de comer aqui. E aí, eu comprei essa bandeja aqui. Em lojas de aniversário. Com uma bandeja dourada de papelão. E aí, eu vou colocar aqui. Poderia ser maior. E fazer essa composição aqui no centro da mesa. Tá? Aqui no centro da mesa. E o que a gente vai fazer agora? Pegar o que eu vou colocar aqui no meio. Eu tenho esse bonequinho aqui. Que eu gosto muito dele. Me acompanha vários natais. Vou colocar aqui. E vou colocar algumas guloseimas que eu comprei. Peraí que eu vou pegar. E aí, eu tenho esse... Esse aqui de comerzinho. Tá vendo? De vidro. Então, eu optei por todas as louças que vão estar na mesa. Todos os itens da mesa de vidro. Observem que eu tô usando tudo com vidro. Aí, eu vou dispor na mesa. Tá? Aí, eu peguei um potinho de vidro de petisco. E aí, coloquei o pão de mel. Ele tá molhado porque tava na geladeira. Tá bom? Ó, e coloquei o pão de mel. E esse aqui, gente. Ele é lindo. E é super pesado. Ó que lindo isso aqui. Você coloca uma coisa dentro, ó. Dá até pra você servir a sobremesa aqui dentro. Isso aqui. Olha o tamanho. Me custou 20 reais. Eu tô danadinha nos 20 reais, né? E aí, eu tenho um trenzinho que eu gosto muito. Que eu gosto muito dessas coisinhas de Natal que faz assim. Eu tenho coleção. Gosto muito. Então, eu tenho um trenzinho. Eu vou colocar aqui. Pra decorar. Um trenzinho. Tá? Eu vou trazer aqui um panetone. Um porta-panetone. Eu trouxe ele na embalagem, combinando com a mesa. E quero dar uma sugestão. Se vocês forem levar o panetone à mesa. Se vocês não quiserem botar uma embalagem bonitinha assim. Tirem um panetone da caixa, gente. Porque é muito feio. Tire o panetone da caixa. Compre uma embalagem transparente. Bote um laço. Fica muito mais bonito na sua mesa. Do que levar aquele panetone em uma caixa. Eu acho. É o meu gosto. Então, é a minha sugestão pra você. Tá bom? Aí, eu vou colocar aqui. Pra simbolizar um presente. E um Papai Noel. O Papai Noel que eu gosto. Que é um Papai Noel musical. Que eu tenho. E vou colocar aqui. Quando eu montei essa mesa. Eu senti falta de luzes. De luzes. Então, eu lembrei que eu tenho. Essa cordinha aqui. Que é a pilha. Tá? E ela é luminosa. Tá vendo? E eu vou distribuir ela na mesa. E assim, eu vou finalizar a minha mesa de hoje. Isso aqui, você consegue encontrar em torno de 20. Isso aqui é antigo. Eu uso pra várias coisas. Mas você encontra de 29 a 39 reais. Você acha colorido. Você acha branco. Eu optei por branco. Lógico, porque o branco eu uso em qualquer ocasião. Aniversário, batizado, casamento. Qualquer coisa, eu uso ele. Eu podia vir também com o pisca-pisca normal. Né? Que vende. E aí, eu vou. Distribuir aqui na mesa. E a pilha, ela vai ficar aqui escondida. Eu tenho mais dois cachiçais de vela. Eu vou colocar. Porque nessa mesa eu quero muitas luzes. Tá? Eu quero muitas luzes. Eu coloco aqui. E poderia vir com mais alguma coisa. E eu vou apagar a luz. E vou mostrar pra vocês como ficou a mesa. Tá bom? Vou puxar aqui. Vou aproximar. Vou mudar aqui pra vocês verem como ficou a mesa. Gente, canela na decoração de Natal é vida. É vida. Tudo que vocês colocarem canela é vida. Ó. Essa vela também aqui é uma vela... Não é de verdade. Gente, meu cachorro tá insuportável. Tá vendo? Aqui. Agora eu vou falar com vocês. Pera aí. Eu vi aqui uma mensagem. Deixa eu só abaixar aqui. Um comentário. Uma crítica, né? Dizendo que a mesa ficou muito em formação. Ok. São gostos, né? Ao meu gosto. Então, a mesa é uma mesa muito harmônica. É Natal. E não existe erro. Não existe acerto pra mesa posta. Então, a gente faz compatível com o que a gente entende que é harmônico, que é certo. Então, o que você acha que é muita informação, pra mim não é. Entende? Então, essa questão de que é certo, que é errado, que é muita informação. Eu acho que é um comentário meio bem infundado. Porque gosto é uma coisa muito peculiar, muito particular, né? Vou ter que mostrar a minha mesa. Minha mesa ficou bonita. Então, é isso. Essa é a minha dica dessa mesa posta pra, usando as cores azul e vermelho, a gente saiu do verde. Espero que vocês gostem. Quem quer me fazer perguntas, deixa eu ver. Vamos lá. Agora, vamos lá. Tá vendo que eu não fui muito extenso a 19,51? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer entrar ao vivo comigo? Deixa eu ver. Alguém quer entrar ao vivo comigo aqui pra fazer uma pergunta? Posso convidar alguém? Pra poder dar uma opinião? Posso convidar alguém no susto? Quem quer falar comigo aqui, gente? Alguém diga a eu. Todas as coisas que eu comprei, que eu disse os preços. Vocês estão doidas aí, caramba? Não sabem o preço das coisas. Eu vou postar, eu vou postar dizendo os fornecedores. Talvez não hoje, mas amanhã eu posto dizendo os fornecedores, tá bom? A saladeira é linda, né? E ela tem dois tamanhos. Tem aquele tamanho que eu comprei e tem menor. Custa 20 reais. Gente, alguém quer falar comigo? Alguém quer entrar online pra falar comigo? Gente, minha casa tá cheia de doce. Quem quer vir experimentar os doces? Olhe. Pão de mel da Isa. Eu postei foto. Tá aqui na mesa. Amanhã eu já provei. Mas amanhã eu vou fazer outra degustação. E vou postar minha opinião filmada pra vocês, tá bom? Espero que gostem. Fáu, você acordou muito tarde. Sim, eu faço capa de suplá também. Todas as peças que eu mostrei, eu vendo. Eu vou chamar Iris. Vou convidar aqui Iris, que também é artesã. E ela vai... Iris, veste a roupa, que eu vou te convidar. Vamos ver se ela vai aceitar. Vou convidar duas pessoas aí, viu? Pra darem sua opinião. Por favor. Obrigada. Iris recusou. Gente, como é que recusa o convite da coleguinha? Alguém quer entrar pra falar comigo? Já sei. Mari. Vou convidar a Mari. Pra ela falar sobre a mesa. Cadê? Mariana. Pinho. Pra falar dois minutos. Pinho. Gente, eu vou fazer uma outra mesa posta de serviço americana, tá? Mas depois... Olha o que você fez com o meu amigo. Seja bem-vinda. Gente, essa é a minha amiga Mariana. Deixa eu colocar o filtro. Eu vou colocar o filtro pra ficar bonitinha. Essa é a minha amiga Mariana. Amiga de escola, faculdade, de vida. Que a gente já se encontrou em vários momentos. Me conte aí o que você gostou. O que você achou da mesa? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu achei linda. Peraí que eu tô me procurando alguma coisa aqui pra ficar menos... Eu joguei hoje o dia todo. Aí tô com a cara toda bagunçada. E você fazendo isso comigo. Ah, mas é bom. É bom que é real, não é verdade? Não é de mentira. Eu passei horas maquiando os cílios. Pelo menos alguém da vida real. É, você passa horas maquiando os cílios e eu apareço desse jeito. Tá, mas me conte aí, vai. Não é de um instante. O que você achou? Ah, eu achei linda, muito linda. Mas o que eu mais... Você me conhece há muitos anos, né? Mas o que eu mais fiquei encantada foi com o sentido da mesa. Não só da estética, mas o sentido, do significado, do encanto, da emoção. Eu nunca tive isso. E hoje eu fiquei meio atinada pra isso. Fiz assim, caramba. Talvez eu não goste, mas talvez a outra pessoa goste. Porque você não veio na minha casa, porque no dia que você vier, você sabe que vai ter uma mesinha dessa. É verdade. Por exemplo, meus pais, eles tomam café juntos todos os dias. Eles colocam a mesa. Meu irmão, quando vem na casa também, coloca a mesa. E eu sempre ficava... Ah, pra que colocar a mesa? Colocar a mesa e tirar a mesa. Colocar a mesa e tirar a mesa. Ah, coloca a mesa. E eu falei assim, gente, não tem lógica colocar uma mesa. Se a gente tiver que colocar uma mesa pra tirar uma mesa. E hoje não. Hoje você deu um outro sentido a colocar uma mesa. Eu não falo nem só da estética, né? Que aí eu não tenho nem o que falar. Só que poderia ser vermelho e preta, né? Não, mas é Natal. Não, vermelho, azul e branco. Mas é Natal. É Natal porque eu tenho que fazer isso aí, ó. Mas é Natal... É, Natal do Cidão do Bahia. Na verdade, tem que ser Natal do Cidão do Vitória. Enfim, lindíssima, maravilhosa. Não tenho nem o que falar. Esteticamente, aprendi muita coisa. Gostei das ideias do... Que eu posso, sim, usar pratos diferentes. E, mas, de alguma forma, harmônica. A ideia também de que há muita informação, porque informação... Eu acho que isso é muito pessoal, né? Talvez eu, eu, Mariana, não tivesse tanto tino pra tanta coisa. Colocaria menos. Mas é muito pessoal. Então, esteticamente, maravilhosa. E muito obrigada por me dar sentido agora mesmo. Que bom. Você me deu sentido. Que bom, que bom, que bom. E não foi nada planejado, né? Eu saber isso de você não foi nada planejado. E que bom, fico feliz. E eu juro a você que logo no início eu fiz assim... Caralho! Desculpa aí, gente, eu xingar, mas... Caralho, velho. É real. Às vezes não é pra gente. Às vezes é pro outro. A gente tá com outro. Às vezes é pro outro. Eu tô segurando o celular porque ele pode cair. Mas é isso. Obrigada, Mar. Pra curtir seu sábado. De nada. Obrigada a você, Mariana. E vem na minha casa que vai preparar uma mesa pra você, viu? Eu vou essa semana. Agora, depois, não se arrependa de convidar, porque eu sou comilona. Mas tem que comer açúcar. E eu vou comer tudo. Na minha casa só tem açúcar. Vai ter que sair da dieta. Ah, Mariana. A gente sai por um bom motivo. É por uma boa coisa. Então, pronto. Um beijo, Mariana. Ah, obrigada. Um beijo. Vou chamar mais uma. Vou chamar só mais uma pra saber aqui. Gente, adorei isso. E que bom, né? Que eu dei um significado às pessoas. Né? É. Eu fiquei muito feliz com isso. Vou chamar. Iris que recusou. Vamos lá. Se ela me recusar de novo, ela vai ver. Iris. E aí, a gente encerra. Acho que fiquei muito feliz. E aí, a mesa dos torcedores do Bahia. Eu sou Vitória, gente. Mas a mesa dos torcedores do Bahia. E fiquei muito feliz que batemos aí na live quase 50 pessoas. Obrigada, gente. Obrigada. Tô chamando o Iris. Iris, aparece, minha filha. Gente, a velhinha parece que é de verdade. Olha ela refletindo na parede. Tá vendo? Parece que é de verdade. Iris, cadê tu, minha filha? Iris! Ai, meu Deus. A conexão tá ruim. Iris. Eu nunca ia fazer isso com você. Tudo bem? Você gostou? Tá me vendo? Tô. Tá cortando, mas tô te vendo. Você gostou? Amei, amei. Tava aqui namorando. Vai fazer. Você costuma fazer na sua casa? Você costuma, né? Tá. Tá cortando. Eu quero fazer mais, assim, em datas especiais. Eu confesso que eu sou meio relaxada com as pessoas. E, assim, eu me sinto que a gente come muito na sala. E eu tenho uma... Tá me ouvindo? Tá cortando. Poxa. Então, acho que eu vou te chamar na próxima. Melhorar a sua conexão. Tá certo. Beijo. Tá bom? Beijo. Tchau. Obrigada. Gente, é isso. Obrigada a vocês pela presença. Por ter ficado aí comigo durante uma hora. Fiquei muito feliz. Muito feliz por ter batido quase 50 pessoas na live. Espero que tenham gostado da minha mesa. Tem cupom de desconto aí pra vocês, tá? 10% pagamento à vista até dia 15. E até segunda-feira, 5% de desconto para pagamento no cartão de crédito. Tinha algumas pessoas me pedindo um desconto para pagamento no cartão de crédito. Então, uai. Tem esse cupom até segunda-feira, tá? Todos os itens estão à venda. Tá certo? Beijos. Obrigada. Tô muito feliz. Ah, sexta-feira eu estou fazendo uma outra live, tá? Em primeira mão eu vou mostrar a peça que eu vou ensinar nessa live. Eu nem sei se pode, mas eu vou mostrar. Peraí. Vocês estão preparadas pra ver a peça que eu vou ensinar sexta-feira? Gente, olhem isso. Vocês vão aprender a fazer isso comigo sexta-feira. Eu vou ensinar a fazer isso sexta-feira, ó. Vocês vão ter isso aqui, ó. Tá vendo? Sexta-feira vai ter minha live no Projeto Natal Pra Você. É um projeto meu, de mais quatro artesãs do Brasil. A Dani, a Andressa, a Ediene e a Larissa. Começa na segunda-feira. Eu vou colocar a programação pra vocês acompanharem e vocês fazerem aí na casa de vocês. E quem sabe ganharem dinheiro com isso, tá? Mas a minha live é na sexta-feira. Eu espero vocês. Dezenove horas pra vocês fazerem isso aqui, ó. Pra ficar na porta de vocês, né, linda? Super fácil, viu, gente? Tem um grupo. Eu vou colocar o link do grupo. Vocês vão arrastar pra cima. Vai cair direto no grupo. Nesse grupo você tem acesso ao molde, você tem acesso à lista de material, toda a programação. Tem sorteios, desafios, patrocínio da Tecbond. Então, gente, por favor, participem, tá? A minha data tá pra segunda-feira, dia 13. Espero vocês. Eu vou marcar a nova live de uma nova mesa posta. Agora a moda americana, serviço americano. Tá bom? Beijos, obrigada. Bom sábado pra vocês. Tô muito feliz, muito feliz. Agora eu vou ter que comer esses açúcares todos aqui, né? Minhas roupas já não cabem. Podem mandar a roupa pra mim pra fazer divulgação, viu? Porque minhas roupas já não cabem. Beijos, obrigada. Tchau, tchau.